Eeeh, êh, 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 êh! Os dos bairros, o rolando com formigas e mons. Eeeh, êh, 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 êh. Estamos muito lá de cima. O nóbré cadê? Quala? O nóbré na cadê? Ah, não, não há nada mais. Fala. Chamei um barra, né, pá. Cala. Fala muito lá de cima, né. Vocês estavam lá no tribunas, ouzan, já davam na cadê? O vidas a correr e rio. Já estava a dormir, quando depois não há nada. Já estava lá sentado a dormir o homem. Mas está lá sentado a dormir, homem.